E, Tieta? Cadê, Tieta? O senhor quer mesmo saber onde é que ela está, pai? Eu vou gostar sempre de você. Não posso te perder. Eu só estou aqui de férias, Tieta. Você sabe que um dia eu vou ter que partir. Me deixo contigo. Você foi tão bom para mim. Me ensinou tanta coisa. E você aprendeu tudo. Até o epsilone duplo. E melhor do que ninguém. Mas na hora de partir, Tieta, eu vou só. Tieta! É meu pai! Tieta, sem vergonha! Tieta, paga-puta! Sem vergonha, paga-puta! Tieta em samba-pão! Filha, a coisa que se faz é moralizando a garia. Não, não, não! Sai da garia, doia! Sai da garia, doia! Dona Milu, não se meta que a filha é minha, dona Milu! Não, não, não! Pela fecha de queixo, que eu me convocor com a dor. Pelo amor de Deus, não desistei, não faz isso! Não, 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 não! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não, 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 não! Eu sou um padre. Você não faz nada! Oh, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, não faz isso, não! Dona Milu, desse jeito, eu acabo fazendo uma besteira com a senhora! Não faz isso, Tieta! Por favor, não deixe ela sair daí de dentro enquanto tiver estrada nesse mundo. Vá embora, Darnes. Você não é mais minha filha. Eu não quero te ver nunca mais. Vai lá, Carmosina. Vai se despedir da tua amiga. Ai, Tieta. O que vai te acontecer? Não sei, Carmosina. Vai morrer porque eu não vou. Tu sabe por quê? Porque eu não posso. Todo mundo me condenou. Ninguém fez nada. Isso vai ficar assim? Eu vou embora. Eu vou embora sim. Mas uma coisa eu te prometo. Um dia eu volto. Pode escrever no seu caderninho. Um dia a Tieta volta pro Agreste. Mas não pra se rebaixar, pedir clemência. Mas pra se vingar. Sou seu caderninho. Essa é outra coisa que faz sempre realizado e sempre realizamos. Tiver coisas. Mano, táh�i, você estressa mais me. Tchau, tchau.